Eu novo amanhecer, outra vez surgir, o que eu não sou, dez nem cem, eu sou dez em rio, da diabrete, conserta, conserta, brigando as peças e trocando de lugar, colocando os elementos como eu bem quero, porque eu não radio, eu só tento aprimorar, cosmosauro, a química não pode...